Que tal uma mochila só do Stitch? Bora ver? Agora é a hora da verdade, só tem coisa linda nessa mochila, socorro! Estojinho do Stitch Meu Deus, esse daqui eu não tenho maturidade Um lápis do Stitch Mini fichário do Stitch Não tem como montar uma mochila e não colocar um caderno inteligente Só que eu quero dois cadernos inteligentes azuis Para combinar com o Stitch Também temos aqui bloquinhos fofuchos Checklist para organizar seu dia Fichário do Stitch E também temos uma pasta azul Tadelo combinando E se vocês acharam que estava bom, agora vai melhorar Socorro! Olha isso! Tudo do Stitch Borracinhas fofuchas Temos também apontadores do Stitch São quatro opções de cada Sim, tem um...